Toma cuidado Maria Onde pões os pés no chão Toma cuidado Maria Onde pões os pés no chão Olha que a erva pisada Dá-te orgulho e coração Olha que a erva pisada Dá-te orgulho e coração Se a minha capa falasse Eu não sei o que diria Se a minha capa falasse Eu não sei o que diria Bastava que ela contasse Os nossos beijos Maria Bastava que ela contasse Os nossos beijos Maria Maria linda Maria Que lindos olhos possui Maria linda Maria Que lindos olhos possui Que dia parecem verdes Mas à noite são azuis Que dia parecem verdes Mas à noite são azuis Estava a olhar para ti E não vi morrer o dia Estava a olhar para ti E não vi morrer o dia Não há luz igual a essa Abra os teus olhos Maria Não há luz igual a essa Abra os teus olhos Maria 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 A CIDADE NO BRASIL